Ele só quer me dar perdido Se eu descobrir quem é essa safada Pode avisar ela que eu vou meter a porrada Se eu descobrir quem é essa safada Pode avisar ela que eu vou meter a porrada E se eu pegar você me traindo Eu vou me vingar e vou ficar com seu amigo E depois não adianta chorar E nem que nem fica puto Vou ficar com seu amigo e chora pra todo mundo E depois não adianta chorar E nem que nem fica puto Vou ficar com seu amigo e chora pra todo mundo Ele só quer me dar perdido Quer me deixar em casa Todo dia é a mesma coisa Só chega de madrugada A MC Beyoncé vai te passar a visão Pra tu ficar ciente Se eu descobrir quem é essa safada Pode avisar ela que eu vou meter a porrada Se eu descobrir quem é essa safada Pode avisar ela que eu vou meter a porrada E se eu pegar você me traindo Eu vou me vingar e vou ficar com seu amigo E depois não adianta chorar E nem que nem fica puto Vou ficar com seu amigo e chora pra todo mundo E depois não adianta chorar E nem que nem fica puto Vou ficar com seu amigo e chora pra todo mundo E depois não adianta chorar Música Música